Meu cadeiro, o da... O Sodaco tá ouvindo me matar! Interrompemos a programação para um aviso especial. Esse imbecil azul faz lives diárias na twitch.tv.s.mzinho E com transações mais rápidas do que você na cama Rei dos Coins oferece praticidade e agilidade na hora de você comprar a gift card e colocar cash no joguinho Falou em gift card e cash em jogo é na Rei dos Coins, link na descrição E pra você que gosta de energético e tá querendo economizar Chega a hora de você conhecer a Rock's Energy que são energéticos de sabores variados Inclusive tem dois sabores meus, o laranjada larápia e o confusão larápia Com 15% de desconto se você usar o cupom larápia em toda a linha Rock's Então já sabe, tá querendo economizar e pegar energético de diversos sabores só na Rock's Energy Pra você andar bonito, maravilhoso e sentimentalista Só usando as camisas do SMzinho que estão sendo confeccionadas pela loja Loja.com.br barra SMzinho Já entra e fica de olho em todas as coleções Lembrando que a gente sempre tá renovando e não perca nenhuma promoção Já clica aqui na descrição pra ficar ciente Ele só vai contar com os caras da Senegal Porque os caras carregam ele Eu vou postar esse sugesto, ninguém falou porra O que que é meu irmão? Ontem eu tava jogando com o véi rota O homem é completamente doido E o Zé? Ganharam uma Ganhou uma? Ganhou umas várias, mas que é o pior Umas várias quantos? Umas cinco, seis Viu, a gente começou a ganhar em sequência Ganhou a primeira, a segunda Aí a terceira ficamos em segunda Aí ganhou de novo E por que com a gente não é assim? Só banho da bro Porque não tem Bloodio e o Erlin, né? Porque o Rota é doido E eu sou ruim Entendi Entendeu? Não, deu pra entender Prefeitamente O Bloodio Pra você ter ideia Você tá ligado que o Snarf tá fazendo O King of Vondel lá Sim Que tá valendo muito o DR É, então Aí pra classificar Você tem que ficar Você tem que ganhar uma partida Você tá ligado? Pra você entrar na classificatória Não interessa a skill nem pôneum Você tem que ganhar uma partida Então é um jogo de rataria Loucura, sabe? Não é o cara O jogo de homens na guerra é assim, meu irmão Você não quer morrer, não Não precisa matar Você só não quer morrer O Brudio O Brudio O Brudio classificou, ganhou a partidinha lá Tá classificado E pá Perfeito, a porta tá valendo, viu? Tá? Não, pode ir É só nessa aqui agora? Não, não Pelo amor de Deus Primeiro é Não, brother Chegou a porta Eu tô terminando de jantar aqui ainda Cuidinho com ovo aqui Tranquilo, uma caninha Calma Deixa de agonia, pô Aquele menino Primeiro você joga essa daí Depois a gente conversa Ah, não, mano Olha esse cara Soprando o microfone dele Tá, bora, bora, bora Isso vai favorecer meus amigos? Por que não? Eu sou em pró de me dar amizade, véi Meu filho é quase um Power Ranger Foi só de hipfire, viu? Ah, uma pata e medo da perna Eu sou em pró da amizade, véi Passa em barro, cara Ô, Zampo A preparação já acabou Agora você se mobiliza pra zona de... Vai jogar, né? O treinamento acabou Eu não faço a menor ideia que você tá falando Não, pera aí É pra jogar sério pra mandar a aposta do Jimmy Não, calma Só que para que ter E peraí, a aposta vai valer na próxima, né? A gente ganha dinheiro Se o que acontecer Segura, na moral Você quer se prejudicar, pô Ô, Jimmy O que que... Não, não é que não é a próxima? Vocês só tem que jogar pro game Que tem que ganhar o Vitor Não, não, não O que que a gente tem que fazer pra ganhar dinheiro? Jogar videogame só Calma Vitor, depois que terminar essa A gente conversa de novo Foca na missão aí Por favor Tá, vamo lá, hein? E aí, é uma casa? Uma casa, é uma casa Olha lá, hein? Viver lá na Carmelça Lá na Carmelça Lá na Carmelça, lá na Carmelça Lá na Carmelça, lá Ah, caiu um caba lá Ó, na Carmelça Um caba lá, não Vários cabas, véi Aí em cima tem muita gente, Fábio Tá fio meu já, vô Locou no meio Tô na miúla, já Rapaz Imagina aqui, meu amigo Que essa aqui Eu matei dois cabas Aí, ó Olha aí, vitor Cega ele Tá vindo por fora, viu? Tem um ladrão vindo por fora aí também Tá aqui fora, tá aqui fora, tá aqui fora Ó, tá em cima da gente Tá em cima da gente Tá no iburo ali, ó Tá não, eu tô aqui em cima Olha aí Olha ele aí, vai Ó, olha aí Ó o homem Morreu ou acabou, né? Do outro lado, do outro lado Morreu ou acabou Morreu ou acabou Nossa, viva Vamos Rapariga Tô levando tiro de alguém Tira o costa aí Alguém quer que jogue Casta e plaqueado não Rapaz, eu tô prezando aqui, ó Olha ele, hein Eita porra Olha ele aí, ó Joga esse plaqueado aí pra gente, pô Tô meio de fora ali Joguei aí, ó Olha lá, hein Tem uma doze Olha o trem vindo aí, ó Alguém gosta de pegar o trem Vamos pegar o bonde aí Vamos pegar o bonde aí O bonde, o bonde Pulou, tá aí, tá aí Entrou aí agora Entrou aí em segundo andar Tá aí Ó o maluco aí Segundo andar aí Fábio Segundo andar? Tá Aí, Fábio Nossa, o cara Jora essa, viva Vou pegar a freq aí Irmão, o cara faz culpa no ar Que medo é essa? Acabou 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 Matei, matei Ah, o cara aqui E esse ataque é ele aí? Não, não tem Aqui comigo Nossa, viado Nossa, velho Não entendi nada A briga tá onde se vai? Tá chegando aí, tá chegando Cai no cara Sei lá, velho Eu tô aí rodando Parar pra cá Que nem um corvo Olha lá, ó Rapaz, o Fábio tá até paradinho Essa velhinha tá virada Tá babônica Não, a gente fez um, feito um corno É o maluco do microfone, velho Eita, lá em cima, timei, timei, timei Na escadinha Na escadinha subindo ele Na janela, na janela, timei Na janela Nossa, velho O cara quase me mamou aqui Entrou bem ele Entrou aqui Vai pegar eles Já foi, já Cadê o cabo que tu derrubou aqui? Diz ele que matou o doido, cara Matou porra nenhuma Gosto de safada Vai se vingar Ó, tem um embaixo Tem um embaixo ainda Ele correu Joga em cast e bala aí, vô Tem um aqui, velho Se ele já tá Pega a peste do Vodato Vem, o Vodato tá onde? Vodato não Os peste que tem no chão ali Ó, PKD, PKD chegando PKD chegando Ó, aqui é a Kermessa, hein Ó, o cara chegou aqui No Pling, hein Aqui, ó É aquele aí, o que aí, fogo? Mandando bastão de choque Olha a safadeza, vô Acabar tá andando em cima, tá não? Caiô! Que decolete Pega ele, pega ele Caga nele Tá nu Aí, lá em cima Lá em cima Do outro lado, ó Ele já levou o bar De alguém aí, vô Ele tá lá do outro lado Dentro do trem aí, ó Em cima Em cima aqui tem, viu No segundo andar da Kermessa Pulou aí, ó Em cima do caminhão aí, ó De burro Tem gente, calma Viu? Subiu o negócio Matei, 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 matei Matei, comei, comei, comei Comei, comei, comei Mas que que tá acontecendo aqui, véi? Levei muito costas Levei em frente agora Entra aí, não Vitor, vai não, Vitor Vai não, Vitor Rapaz Vai não Tão jogando Bicho Rapaz, o caba tá atirando Com a máquina Ainda tem que logo agafar ali, véi Vou cair enlodado aqui, véi Tô indo lá também Vitor, agar a fumaça lá Fugir, fugir Tem gente aí pra caralho aí O soltar tá aquele aí, Fábio Vai que embora, Fábio Tô dentro da água aqui, ó Vitor Vou tentar pegar aquele cara ali Vou não, que ele já saiu Filho da peste ligeiro Puxa, tinha dois caras, véi O Rebite me matou Inimigo eliminado Morreu, acabou 10 segundos Me viram pra caralho Caralho, cara, tá atrás de mim Bé de faca, né, véi Puxa Foda, véi Acabando escuta ninguém dentro da água, viado Eu levei barco, eu nem vi não nisso Tem amigo aí? Tem não, pode morrer Tem não, pode morrer Tá lá na Crofts Pá, concha da festa Um chão quente Tá aí, tá zoando, pô Correria Rapaz, tá comendo pra caralho, hein, Vitor Tá comendo pra caralho, hein, véi Tem cara com a pera no loadout, viado Foda Sobe, cê vê, filha da puta Pera, cê que dá isso aqui Vai, bota a cara aí, cê vê se eu não vou meter ele O Tinglerson na sua camisa O Tinglerson O Tinglerson Ah, queima a roupa na cabeça, aí ele me deu facada e me matou Tá errado, véi Nossa, só tem sniper no chão, que porra é essa, véi? Tá errado pra caralho, pô Bota a cara, sopra, sopra Oxi Agar na sua cara, véi Tem cara aqui, né, véi Tem cara... Meu Deus, só... Eu vou usar o fêmur da sua mãe pra macetar a sua cabeça Pera aí, por que é isso? E por que é isso, pô? Pra que é isso, véi? Sopra, sopra Adéu, pôde Usar o fêmur da mãe é foda, adéu O cara jogou dentro da água a bomba lá Nossa Eu, atirando no cara, eu morro, mas... Vai pegar ele Quando é o contrário O que é que essa moleque falou? Ai, bora, Jesus Já falou o meu nome em alguma coisa Fábio Kog, lindo Já acabei já Sopra, sopra Não, mano, mano, mano Bota a cabeça, bota a cabeça Bota a cabeça, bota a cabeça Bota a cabeça, bota a cabeça 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 Sopra, sopra, véi Ah, caiu duro A cabeça A cabeça Bota a cabeça Bota a cabeça da puta Morra! Temos um Golpe venenoso Não fica vivo, não Oh, o Lodato tá ruim, vu Meu Deus do céu Pra caralho, velho. Não tem dano, diga que tá comigo. Tô com esse vizinho, posso agora não. Obrigado, agora sim. Falou. Tem um pedaço de arma aí pra gente que eu só tô com 38. Eu fudei daqui, mano. Morreu e acabou, hein. Falar que eu tenho, agora arma não. Ou, vocês vai querer ganhar o dinheiro do game. O Lodal tá na minha frente, eu tô com ele pegar, velho. Eu tô querendo, né, Zanfão? Só assim eu não gasto com você, hein. Então a hora é agora de fazer a coisa certa. Agora vai começar a apertar a gameplay aqui. Peguei o Lodal por mim. Boa, Fábio! Boa, Zanfão! Os caras já mataram uma vez? Tu matou a Tombi. Eu tô no loop infinito de morrer pro meu chão. A cara de fechinha aqui em mim, velho. Boa, essa, velho. É, tem livre de morte. Soldado inimigo chegando. Soldado inimigo chegando. Soldado inimigo chegando. Soldado inimigo chegando. Meu amigo. Aqui, Zanfão. Aqui embaixo tem, Zanfão. Não, fica de olho aí que eu tô olhando pro daqui. Aqui. É pra subir, hein. Tem cara aqui, ó. Ele mesmo, ele mesmo. Olha aí, é o Sopra Sopra, velho. É ele. Ah, não. O Sopra Sopra, velho. Vai vindo, vai vindo. Vai vindo, vai vindo. Tá com medo de zanfão, tá com medo de zanfão aí. Quer dizer, eu só posso chamar. Tanto cara aí. Tem um cabo aqui em cima escondido, velho. Tá onde ele tá aí, bora? Lá onde eu morri? Eu tô do seu lado. Onde é que você tava? Onde é que esse pau no cu tá escondido? Eu tô em cima do teto. Ó, tem um pima ali, ó. Ô, Vitor. Ali, ó. Tem alguém aqui, Vitor. Agora apareceu, velho. Filha da puta, bicho. Ele tá em tocadinho. Tem alguém aqui, ó. Ó. Ali? Vitor. Calma, volta aqui, Vitor. Vai vir do outro lado. Do outro lado. Onde você tava? Tá vindo aqui, Vitor, ó. Vai aparecer aqui. Tá vindo aí. Diga ele que ele é uma puta, vou lá. Eu tô bem. Esse aí é o Sopra Sopra, velho. Esse aí. Olha aí. Como é que ele tá soprando morto? Ah, impossível, velho. O cara sopra morto. Ah, mano. O cara tá soprando morto de maluco. É o último suspiro, Zampa. Boa, Mura. Vem embora, pega logo, Rodalto. Peguei e corre. Peguei um aqui também, de novo. Eu tenho nada. Cadê o cabo que morreu? Peguei uma placa aqui. Estou com um revival. Tem um carro derrubado lá, Zampa. Eu vi. Rasguei lá. Vi que você derrubou, velho. Ó, Vi. Nós temos que dar o Samblinson, viu? Nós temos que dar o Samblinson aqui. Tem munição aí pros amigos, porque aqui tá baixo. Vamos ver, meu amigo. Vamo, 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 vamo. Vamo, 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 vamo. Fudeu, Zampa. Não. Como fudeu? Fudeu o que? Cai daí, Vitra. Véi, é o Sopra Sopra, véi. Ó o Sopra Sopra aí em cima de vocês. Ó, bisweado. É, agora eu gastei minhas últimas balas aqui, viu? Alive. Atira no cara, véi. Não, não vi, não, véi. Oi meu Deus! Ai... Quem é aonde. Olha como marca pra nen. Eu não consigo descer. Meución nunca desceu. Ai caraiographosa. F****** mä, vou ter que ir lá vendo. Isto está na casa da frente, ei ovo. Calma. Calma pra caraiographosa. Eu chute em um dans. Tava na morena aqui ó. Subiu ai alguém. Não, foi o meu amigo. Mano quebrei ali, velho. Cara estou dando dano. Eu mato sempre para onde eu vou, velho. Fica calma aqui comigo. Fica aqui comigo, time. Mais um ali, mais um ali. Atende você daí, do lado. Olha o sopra-sopra. Lá do outro, marquei, 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 eu tô safe aqui. Ele vai vir, quer me matar. Dei bar, dei bar no sopra-sopra aí. Ele rushou vocês. Não vamos, tem que avançar por aqui mesmo. Eu só tenho 38 tiros e tô novo. Tá aqui, tá aqui, pegando ouro aqui. Junto com o Fabo aí. Dá uma plaquinha aí, velho. Aqui, time! Me ajuda! Me ajuda! Tem cara aí embaixo, Sampa. Tá de joeira aqui, meu time. Entrou ali, ó. Nessa porta aí, Fabo. Eu tô precisando de munição, velho. Eu também, D.A.R. eu tô sem nenhum, viado. Aqui, ó. Onde é que eu subo nessa merda? Bora! Ei, D.A.R. tem uma bomba aí. D.A.R. só tem 38. Joga a bala D.A.R. de vez em. Eu tenho 7. Aqui é sub mesmo, aqui dentro é sub. É sub, mas eu tô sem sub também. Ah, não. Aí, coisão. O que que é isso? Ele aí, ó. Ele aí, ó. Maldito sopra sopra. Eu posso ir de barra de pistola? Eu tenho barra de pistola aqui soprando. Olha aí, ó. O tanto de kitut aí, ó. Tá tudo aqui, ó. Toma no cu. Eu só quero essa bisgata munição. Sopra, meu Deus do céu. Eu não suporto mais. Cadê meus amigos? Cadê meus amigos? O cara comia esse cara. Ele tá aqui. É de tiro muito burro. Eu não queria, mas não tenho não. Aê! Não era o sopra sopra, velho. Mas cadê a munição? Meu Deus do céu, velho. Os caras tão bebendo bala de AR, velho. Os caras tão negando pra caralho a bala de AR aqui, meus amigos. Bora, bora, bora. Eu tenho um punhadinho, bio, 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 bio. Aqui, bio, bio. Sub, é sub. Mas não tem, cara. Não tem. Aqui, ó. Vou te levar ali numa munição então. Vem comigo. Aqui, ó. Ali dentro tem, ó. Munição. Vem. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vem. Aqui, ali. Ah, não quer vir então, foda-se. Vazei, hein. Tô com vindo, tô com vindo. Tá aqui em cima de mim, ó. Tô cego. Em cima aqui, viu. Vai pular de cima da delegacia. Tô olhando pra lá. Não tô mais. Mas tava. Travessa por dentro, travessa por dentro aqui. Ô cachorro, cachorro, cachorro. Tá aqui, tá aqui. Tá lá na delegacia olhando pra nós ainda. Peguei, peguei, peguei. Aí um monte, tem três aqui. Três, três vindo. Eu peguei um. Tabelão, tabelão, flecha. Seguei, seguei, seguei. Tem alguém com doutor, tem alguém doutorizado. Tem alguém com doutor, tem alguém com doutorizado. Tem alguém com cintex, tem alguém com cintex, tem que ir. Doutor, 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 doutor. Eu sou doutor, sai, Fábio, sai. Morre não, é? Socorro. E agora time! Ela ainda tá muito longe. Pô, pega a unição, filha da puta. Tem gente aqui perto. Tem gente aqui perto. Calma. Caiu aqui do outro lado, Zampa. Tem que ter calma. Fábio, desce daí, homem. Calma. Tem um caba triste aí, ó. É só camperar essa passagem deles aí, viu? Eles vão passar pela direita aí, viu? Indo pra lá. Fábio pegou a melhor ideia. Tô passando o meio. Ai, oibura. Tá mal. Ó, atrás da vanvinha, vê? Lá tem um. Eu tô ficando boidinho. Ficando! Nossa! Porra, morra! Sopra, sopra, morra! Pisa o Seymour da sua mãe e eu vou assim na sua cabeça. Ei! Joguei até o que não sabia agora, viu? Rapaz, eu peguei uma arminha do cara que era uma arma boa. O cara bateu a unha na primeira partida, tá errado aí. Tem coisa errada aí, velho. É porque os caras estão no CS, pô. Não, 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 não. Alguma coisa mudou. Não, 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 não. O jogo tá estranho. Vamos acabar a live. Não, velho. Vamos acabar a live. Vamos acabar a live. Não, 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 não. Rapaz! Deixa a live que tá na rádio aqui. Esse jogo é muito ruim. Rapaz, eram os mesmos caras, velho. Eram os mesmos caras. Eu tava encontrando os mesmos caras o tempo inteiro. O mesmo cara, velho. O mesmo cara, velho. O mesmo cara, velho. O mesmo cara. Rapaz, eu não acho bem, não. Mas agora vai ser qual mapa? Eu acho que agora é o Valendo. Agora é o Valendo. Se for aquecimento... Ganhei o... Cadê o Jimmy? Cadê o Jimmy? Ele tá multado. Vamos pagar, né? Ele tá... Não, essa aí não. Essa aí não. Essa aí eu falei que era o aquecimento. Não, 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 não. Não, 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 não. Não. Ué, não era o aquecimento? Ih! Tá vendo aí? Ih! Olha aí. É como a mulher dele mesmo diz, pô. Ele morre pela boca, pô. Cara, mas eu falei primeiro, não. Primeiro a gente joga, a gente joga... Depois a gente vê. Mas quando eu perguntei... Eu perguntei. Essa aqui é Valendo ou não? A primeira coisa que o Jimmy fez. Você quer perder dinheiro aí, Buda? Sim, mas eu não respondi. Então pra mim valia. É. Mas era pra jogar como se valesse, pô. Ah, entendi. Hum. Agora eu gastei o especial de Rugal. Se eu pôr no meu pau, eu desculpa. Eu pôr no meu pau, eu desculpa. Eu pôr no seu nariz, velho. Já perdeu, que nem o Johnny. Vem umas manias, mas não vou voltar nesse assunto, não. É. Eu tava no meio de um boss, uma confusão da porra. É. Deixa isso pra lá. Tá, beleza. Eu vou agradecer a menina e puxa essa porra aí, tá? E essa...